Eu ia dizer, não teria alguma diferença, não melhoraria alguma coisa se a orquestra da congregação tivesse um... o encarregado fosse um regente mesmo? Durante o culto, você fala? Durante o culto... Você já imaginou um encarregado pregando na hora do ano de culto? Encarregado? É. É porque tem encarregado hoje em dia que ele faz isso, ele não ensaia, ele prega. Ah, não, 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 mas eu digo assim... Aí você põe um lá na frente que resolve... Ele só põe ele ali na frente e não fala nada, ele só tá ali, hein? Você acha que alguns conseguiriam? É como se fosse assim, o conserto. Sim. No conserto, o maestro não fala nada mais, né? Ele já trabalhou tudo que tinha que trabalhar. O problema é que chama atenção pra ele, né? Na igreja nós temos uma coisa que é, não chama atenção pra nada, né? Nós estamos todos ali iguais, servindo a Deus. Entendi. Então quando você coloca alguém pilotando uma nave, esse alguém se torna mais importante do que o restante da igreja. Entendi. E aí... E teria que ser alguém também que... Ele tem que ser neutro. Que ele voltasse as vozes, né? E puxasse a orquestra pra ir junto com a voz. Não ele que... Então, mas aí nós temos um problema também, por exemplo. Nós não temos ensaio com a irmandade. É. Não tem como, né? Não tem. Aí você vai pôr uma mão pra reger, vai continuar sendo uma coisa. A irmandade não vai seguir ele. Se não tem um trabalho com ela, não sabe o que fazer na hora. E os ensaios? E outra coisa, se ele não for neutro, ele vai querer, por exemplo, espiritualizar um hino lá, X. Faz aquela interpretação que a glória vem do nada, né? E aí é problema, porque... Como é que fica... Qual que é o certo aí? Vai ser espiritualizar ou fazer o certo? É difícil, né? Hoje em dia a gente enfrenta isso no ensaio. Por exemplo, eu sou um materialista. Porque os meus ensaios são técnicos. Então, se eu chego na igreja, alguém fala lá, já fala, ah, chegou aquele materialista aí. Um já tem, um já fala. Hoje é só correção. O que deveria ser, né? Exatamente.